Música Ó nós aqui de novo narrando ódio e veneno Ei truta vai por mim não queira a morte como exemplo Aprendemos rápido a injetar cifrão na alma Entregá-la pro diabo assim que a vida acaba Pra ter as novinhas sem calcinha Rebolando no funk em cima do carro Os deitando garrafa de whisky pra ter conceito no bang bang Abraça as ideias mais uma estuprada Só aí sai indefesa da indefesa violentada Coração é calabouço pra aprisionar O que não presta é mamou, move o mundo E é nessa que surgir as brechas E desse gesto o gosto amargo da derrota Acumulamos cada vez quando não nos abrem as portas Então arrombamos, tomamos castelos e obras de arte Pra exportação clandestina Desfalcar o MASP, monstros crescem no limite Entre o poder e a miséria Os ricos se trancam em condomínio E os presídios é pra farra E a guerra não cessa E a mesma narrativa é só por Deus Meu tru tá entorpecidos E nessa só o diabo que lucra Mata, rouba ou destrói Mas esse sempre foi o plano Envergonhar a criação e nos levar ao engano Deus chora chuva em forma de lágrimas O ódio sufoca As tentação vem no vácuo Dinheiro, sexo e droga As gavazaque nervosa As dona, os carro de luxo As novinha rebolando Da sedução no bagulho Fumaça sobe pro céu A onda é narguilê A Babilônia pega fogo Se entrega ao prazer É fácil se envolver Só basta querer o inimigo Tá aí de campana Soprando no ouvido Vai lá, vai lá Roubando tudo que cê sóia Te oferece O mundo com tudo Vendendo ilusão Muitos abraçam a causa E colhem decepção Muito louco, irmão Como gira o mudão No final tudo coisas da vida As baladas, noitadas Carreira esticada Projeto de vida, suicida Vivemos dia após dia O apocalipse urbano A narrativa é a mesma A guerra não cessa, meu mano Face a face com o diabo Vivendo um dia por vez Lembrando a cruz do calvário Que por nós morreu o rei dos reis E a mesma narrativa É só por Deus Meu tru tá entorpecidos E nessa só o diabo Que lucra, mata, rouba ou destrói Mas esse sempre foi o plano Envergonhar a criação E nos levar ao engano E a mesma narrativa É só por Deus Meu tru tá entorpecidos E nessa só o diabo Que lucra, mata, rouba ou destrói Mas esse sempre foi o plano Envergonhar a criação E nos levar ao engano E bola o plano Cadeia infelizmente censurada A lágrima da mãe Família arrebentada Engano Na rua de ouro Suicídio lento Que clama Implora A volta do cordeiro Sangue Na farda tramaram O próprio fim O giro do tambor Acendeu o estopim O sistema Lavando o seu Dinheiro sujo Mataram Roubaram Trocaram pelo mundo Nas rodas As mina Entregue Aos veneno De 12 De 13 Já abortaram O feto É certo Os mano plantando O próprio ódio E pra depois colher O corpo no niclotério Armado até o dente Carregando as quadrada A verdade vem do alto Nas mentes carregada O inimigo bate palma Por cenário violento A volta de Jesus Narrativa aqui do Gueto E a mesma narrativa É só por Deus Meu tru tá entorpecidos E nessa só o diabo Que lucra Mata, rouba ou destrói Mas esse sempre foi o plano Envergonhar a criação E nos levar ao engano E a mesma narrativa É só por Deus Meu tru tá entorpecidos E nessa só o diabo O que lucra mata, rouba ou destrói Mas esse sempre foi o plano Envergonhar a criação E nos levar ao engano E nos levar ao engano E nos levar ao engano Limón E nos levar ao engano E nos levar ao engano E nos levar ao engano Elmão E nos levar ao engano E nos levar ao engano